Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio olha você que não sabe ler ou que está iniciando agora você está no vídeo certo tá bom acompanhe o vídeo até o final e eu vou te ensinar detalhe por detalhe todas as palavras aqui eu já separei em sílabas esse pedacinho aqui olha a gente chama de sílaba e é quando a gente junta uma letra com a outra para formar um som veja bem aqui eu juntei b mais i é bi b mais i é bi juntando as duas sílabas vamos formar a palavra bi bi aí aqui nós temos b b e b i bi a b bi a aqui nós temos o aí b a ba a gente lê o ba qual é a palavra banana é um b com a na e na e n com a banana a que nós Bombolita bor B O R like on the bell Bó, B-O, L-E, L-E, T-A, T-A, borboleta. Aqui nós temos B-I, B-I, C-I, 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 C-L-E, Clé, T-A, T-A, Bicicleta. B-I, B-I, Oba, Banana, Borboleta e Bicicleta.